Ganu Pundam, literalmente a Montanha de Deus ou Montanha de Luz, é um sítio megalítico localizado na Indonésia que foi descoberto no início do século XX. O local designado como sagrado é venerado pelos habitantes locais que abriga fiadas de muros e colunas de pedras naturais, mas cuja origem da sua disposição permanece obscura. Um local bastante misterioso localizado a 885 metros acima do nível do mar. O que os arqueólogos anteriormente pensavam ser uma colina verdejante foi descoberto que seria artificial e teria sido criado pelo homem. Várias camadas abaixo da superfície e estendendo-se por uma área total não inferior a 15 hectares foram de fato descobertas. Três camadas, cada uma representando um período distinto e datando de várias milhares de anos. Além disso, segundo o estudo, também existem diversas câmeras subterrâneas abaixo da superfície. As estimativas da idade da estrutura variam consideravelmente, variando entre 25 mil e 14 mil anos antes de Cristo. A incrível descoberta redefiniu toda a nossa compreensão das capacidades das sociedades pré-históricas. Houve um tempo no mundo antigo em que grandes civilizações estavam conectadas. Engenheiros misteriosos construíram grandes estruturas megalíticas por todo o planeta. Tudo chegou ao fim quando grandes eventos catastróficos levaram a grandes mudanças na humanidade após a última era gracial, há mais de 12 mil anos. Por alguma razão, os homens voltaram à idade da pedra e toda a nossa história foi perdida. A sociedade arqueológica tem a mente muito fechada. Não está aberta a novas hipóteses, mas depois de novas descobertas arqueológicas, eles têm que explicá-las. A história nos diz que a civilização começou há 6 mil anos, mas há muitas provas de que isso não é verdade. A sociedade arqueológica tem a mente muito fechada.